e aí galera beleza é isso aí galera tô voltando aqui do aeroporto vamos fazer uma filmagem ver como é que vai ficar filmando pra frente né nunca filmei nunca fiz vídeo assim galera a primeira vez eu morro de vergonha morro de vergonha de aparecer aqui na frente da câmera mas vamos fazer esse e fazer esse sacrifício né é o aplicativo que a galera tá usando aí galera tá aí mistando ó galera é o seguinte aqui tá uma chuva pesada desde a hora que eu saí de casa até agora então como não dá pra fazer a filmagem pra frente pra vocês verem lá na frente ver a rua BR o trânsito como é que tá antes tá parado não tem condições de eu filmar pra vocês verem o trânsito como é que tá então eu tô fazendo tô fazendo aqui a câmera direcionada a mim né e depois eu vou fazer umas fotos aí vou mandar pra minha amiga tina da dicas que ela vive me perguntando como é que como é que eu faço pra filmar no carro e mais uma coisa a a cleusa ela vive me perguntando se é no caminhão não é caminhão é carro de passeio tá eu não ando de caminhão é de carro de passeio o meu pois é e é isso aí galera que tá bem nublado aqui em são paulo tá chovendo desde a madrugada ontem na verdade né desde ontem à noite e eu não posso ficar olhando direto na câmera galera porque eu tô dirigindo né então vocês compreendem que se eu ficar olhando na câmera pode acontecer algum acidente que eu não quero isso e eu tô dando risada aqui galera é a vergonha que eu tenho porque não tem o costume de ficar de frente à câmera tá tem uns colega meu aí bastante colega aí que faz é a a filmagem deles é mas a maioria aqui na cidade de são paulo aqui eles eles faz de frente eles né a filmagem e eu nunca nunca fiz e mais uma coisa eu tô com a máscara aqui tá a máscara verde ó a do máscara a máscara do máscara então eu não tô usando porque eu tô sozinho né galera então não eu não sei mas eu acho que não é obrigatório se você tá sozinho dentro do seu carro não é obrigatório usar a máscara mas sempre que eu tô com gente principalmente com a dona luciana inclusive um beijo pra ela né e pro Matheus aí não dá né tá me ligando como eu tava falando galera quando eu tô principalmente com eles aí tô com a máscara no rosto eu tô protegendo a mim e principalmente a eles né então a máscara é sim muito importante o uso da máscara quando você tá acompanhado ou na rua tá todo mundo sabe que não é uma coisa muito boa ficar com máscara no rosto né tá ruim pra respirar fica ruim pra gente dialogar com os outros mas mas é uma prevenção então tem que usar e a chuva tá só apertando galera e o trânsito aqui tá muito lento agora já tô andando um pouquinho aí na faixa de uns 60 por hora mas ali atrás na hora que eu comecei a fazer a fumar já tava 12, 15 por hora muito lento pra vocês verem como é que tá os vidros lá atrás e o barulho da água batendo no para-brisa tá vendo olha galera não esquece de se inscrever não hein se inscreve aí curte compartilha o vídeo aí deixa deixa o joinha aí pra fortalecer olha que dedo feio meu dedo é torto deixa o joinha pra fortalecer aí tá bom e eu vou ficando por aqui mais uma vez um abraço fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo aí se Deus quiser tamo junto galera vou ficando por aqui tá